Olá meus amigos e minhas amigas, a mensagem de hoje está no Salmo 27, especialmente o versículo número 1, que diz assim O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Bom, aqui nós temos uma afirmação, aqui nós temos também uma pergunta que confirma a nossa fé, que confirma a nossa confiança em Deus. Prestou atenção no texto? Ele diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Bom, se o Senhor é a sua luz, significa que você não vai andar nas trevas. Significa que não há espaço para as trevas no seu coração, nem na sua mente, nem na sua vida. O Senhor é a sua luz, é a minha luz. E onde há luz, não pode haver o quê? Não pode haver trevas, tá certo? Portanto, se você tem Jesus no coração, você tem luz. Logo, as trevas serão dissipadas, serão jogadas para bem longe, para bem longe da sua e da minha vida. Amém? E o texto diz assim, o Senhor é a minha salvação. Com certeza, quando a gente reconhece que é pecador, quando a gente reconhece as fraquezas que temos, então nós vamos a Deus em nome de Jesus e em Jesus encontramos o perdão, encontramos a salvação, encontramos a reconciliação. Sim, Jesus é a sua luz e a sua salvação. E o texto continua dizendo, o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Por isso, meu amigo e minha amiga, não fique por aí triste, abatido, achando que tudo está perdido, achando que não vai ter solução. Tem solução sim. Não há situação tão complicada que Deus não possa resolver. Não há trevas tão escuras que Deus não possa removê-la através da luz da sua presença. Não há nenhuma obra do mal que seja mais forte do que a obra do bem. Deus está com você, está com a sua casa, com a sua família. Persevere na oração, persevere na comunhão, persevere em Deus, porque a sua vitória já está garantida. Jesus garantiu a vitória na cruz. Eu creio, você crê, nós cremos. Vamos seguir nessa caminhada, vamos seguir firme, com a certeza de que o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação, é a nossa fortaleza e não teremos medo de nada, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém.